Olá amigos da cidade, estou de volta e hoje com vídeo. Você sabia que Dom Pedro II esteve em nossa cidade por duas vezes? Isto mesmo, a primeira foi no ano de 1881, um ano após ser inaugurada a estação de trem. Nesta época também, Dom Pedro II visitou a estação de trem de São Geraldo. A estação foi fundada, é claro, no ano de 1880. Um ano depois, Dom Pedro II esteve aqui, então. E pela segunda vez, Dom Pedro II esteve em nossa cidade no ano de 1885, para assim inaugurar o Engenho Central, conhecido como Usina Rio Branco. Dom Pedro II, então, esteve em 1885, junto com sua esposa, para inaugurar a Usina Visconde do Rio Branco. Vale lembrar que no ano de 1928, a Usina Rio Branco serviu de cenário para o filme Brasa Dormida. Dom Pedro II, então, esteve em nossa cidade, no ano de 1881 e também no ano de 1885. Desta última vez, inaugurando a Usina Visconde do Rio Branco. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu voltarei com mais vídeos. E aí E aí E aí E aí